Fala pessoal, Raquel Educação Canina, tô aqui pra mais um vídeo de perguntou de um dia e hoje a gente vai falar sobre o preço da liberdade, principalmente na fase da vida inicial dos cães com a gente em casa, tá? Essa foi uma pergunta que veio pelo YouTube, eu vou ler pra vocês, tá? A pergunta é da Bruna, ela disse o seguinte Meu nome é Bruna, tem um apudo ou micro, ela é minúscula, conforme o veterinário ela vai crescer e a gente não vai perceber porque ela é muito pequena mesmo Tem três meses, adotei ela com 35 dias porque a mãe morreu no parto, levei ao veterinário, fiz as vacinas, remédio de vermes e carrapato e a pobrezinha ficava na rua Como ela é peluda, tinha milhões de carrapatos escondidos, enfim, tô criando dentro de casa desde que peguei, ela só pode ir pra rua quando completar o quadro de vacinas, segundo a veterinária dela Nem banho no pet não pode tomar ainda, após completar as vacinas, só após completar as vacinas, ela é bem agitada, mas sabe a hora de brincar e de dormir Dorme a noite inteira igual um bebê, nunca me incomodou desde quando chegou, ela é pretinha, uma pôdor preta, raro de se ver, adestrei ela na fralda junto com spray recomendada pra idade dela Realmente ela não me incomoda, brinca livre pela casa Agora, de uns tempos pra cá, ela quer roer tudo, pé da mesa, cadeira, guarda-roupas, chinelos, eu distraio ela ao máximo, falta de atenção não é Porque como ela não pode sair na rua ainda, estou sempre brincando com ela pra não ficar entediada A Beth diz que é adentção, ela tem milhares de brinquedos, mas o preferido dela é meu pé Não sei o que fazer, queria umas dicas de como ela parar com essa mordidinha Eu digo não firme e ignoro ela, daí ela sai e fica sumida um tempo debaixo da cama, daí ela volta mansinha, mansinha, mas logo depois ela faz de novo Bruna, querida, obrigada por ter mandado a sua pergunta E eu acho que essa pergunta é um exemplo legal pra todo mundo ver por que eu falo tanto sobre o preço da liberdade, tá? Bruna, por que você não teve trabalho antes e você está tendo agora, tá? Não é que você não teve, tá? Ela era muito pequena Você adotou uma filhote de 35 dias 35 dias o filhote é muito pequenininho ainda E boa parte do dia ele dorme Ele nem tem muita energia Ele está começando a se desenvolver como animal Tem muita coisa que ele ainda não sabe fazer E a tendência é ele dormir boa parte do dia mesmo O que é que você está vendo de diferente agora? Agora ela está crescendo Ela está com 3 meses E obviamente ela vai explorar o mundo, a liberdade que você deu pra ela do jeito que ela quiser De novo, esse é um dos grandes motivos pelos quais eu falo sobre a caixa de transporte, gente Eu poderia falar sobre isso o dia inteiro, tá? Mas, novamente, aí eu vejo as pessoas caindo na mesma mardilha o tempo inteiro O que é que é interessante de ver nos comentários, principalmente no caso da Bruna, né? Bruna, você falou que você brinca com ela bastante, que você oferece milhões de brinquedos Mas o que é que ela prefere? Seu pé e os móveis da casa Isso é super típico, tá, gente? As pessoas às vezes me perguntam Ah, eu tenho vários brinquedos, eu tenho múltiplos cães, eu tenho vários brinquedos Mas um que é o do outro Ou eu tenho vários brinquedos pro meu cachorro e ele roia o que ele não deve Cachorro não tem a menor ideia do que é que é brinquedo pra ele morder e do que não é Cachorro faz o que ele pode no ambiente que ele vive Absolutamente vai ser mais interessante pro cachorro roer o pé da mesa ou roer o seu pé Do que qualquer outra coisa que você compre Lembrem que variedade gera tédio nos cachorros O que é que eu quero dizer com isso? Quem gosta de oferecer brinquedo pra cachorro E se você tem um filhote, o que eu vejo assim É as pessoas comprarem 40, 50 brinquedos pra um filhote ou pra um cachorro Você não precisa de 50 brinquedos E se você quiser oferecer alguma coisa pro seu cachorro morder Você pode ter uma ou duas opções no máximo Pra você dar na hora que você quer No espaço que você quer, pelo tempo que você quer Se você deixar esses brinquedos, como eu vejo, muita gente fazer Colocar cestas de brinquedo pela casa Brinquedos por todos os ambientes da casa O que você vê o cachorro fazer com aquelas coisas? Ele absolutamente ignora esses brinquedos Porque ela morre de você Porque a única interação que ela tem com você É uma interação afetiva do que as pessoas chamam de brincadeira Eu quero que vocês quebrem um estigma na cabeça de vocês, tá? Acho que muita gente acredita Que a única interação possível que você pode fazer com um filhote é brincadeira E não é, tá gente? Não é No momento que o seu filhote chega na sua casa Ele começa o treinamento dele Toda a interação que você tem com o seu filhote É uma oportunidade que você tem de ensinar pra ele o que é certo e o que é errado Acabou a sua sessão, o seu filhote precisa descansar Ele vai tomar água, ele vai fazer xixi Ele vai fazer cocô E ele tem que voltar pra caixa de transporte pra dormir Seu problema é o problema da maioria das pessoas Que me perguntam, fazem perguntas aqui As pessoas ainda insistem nessa ideia De tentar criar o cachorro perfeito Sem restrição, não vai acontecer Se ela tem acesso ao seu pé, ela vai morder seu pé Se você não sabe corrigir o seu cachorro, ela vai continuar mordendo seu pé Não basta só dizer não O não tem que vir com a consequência de valor Faça um bunker pequeno, compatível pro tamanho dela E diga não E lance o bunker Se você quiser saber mais sobre o bunker Entre no meu site E procure bunker B de bola O N K E R Sempre aqui embaixo na descrição dos vídeos Vai ter o link falando sobre o bunker Vocês tem que corrigir O problema é Porque se você quer criar um cachorro Sem usar a caixa de transporte Sem usar a restrição Você vai se ver corrigindo o seu cachorro o tempo inteiro Porque não basta só brincar com o cachorro Você tem que ensinar o que esse cachorro precisa aprender Pra que ele possa conviver com você da forma correta A gente normalmente ensina cinco coisas A gente ensina o cachorro a sentar A deitar A voltar pra você A ficar no place por um período mais longo E a caminhar na guia Sua cachorra ainda não tá aqui Mas ela absolutamente pode começar a aprender as outras coisas E você pode usar as refeições do dia dela pra isso Você tem pelo menos três ou quatro sessões de treino por dia Que são válidas E você tem o resto do dia pra trabalhar Xixi e cocô no lugar certo Como você falou que você já fez Tempo na caixa de transporte e por aí vai Parem de achar que a melhor forma de criar um cachorro É com toda a liberdade do mundo Não é Não basta brincar e dar atenção Se dar atenção que as pessoas falam É uma coisa que as pessoas não conseguem entender Mas o que você tem que fazer com o seu cachorro É dedicar períodos do seu dia Ou tempos do seu dia Onde de fato você pare de fazer o que você tá fazendo E faça uma atividade com o seu cachorro Nessa fase São sessões de treino de 15 a 20 minutos cada Algumas vezes ao dia O resto do dia O seu cachorro vai estar descansando no espaço dele De preferência na caixa de transporte É sério gente Eu queria tanto que vocês entendessem isso Eu queria tanto que vocês entendessem o benefício disso Como é confuso pra um cachorro Principalmente jovem Ficar livre pela casa inteira Quando as pessoas não necessariamente estão fazendo nada com ele Os cachorros ficam perdidos A pessoa tá indo de um lado pro outro Tá indo pegar uma coisa na cozinha Tá indo pegar uma coisa no quarto Senta no computador Na maioria das vezes Você nem sabe o que o seu cachorro tá fazendo Qual a necessidade Que esse cachorro tem De ficar livre pela casa Você só tá dando pra ele Milhares de oportunidades de errar E continuar errando E criar péssimos hábitos Que daqui a um ano Vão ser insustentáveis pra você Então por favor gente Pensem nisso tá Não é brincar com o cachorro Você não vai passar o tempo Gastar energia do seu filhote brincando Você vai usar esse tempo Pra ensinar esse filhote A se tornar o cachorro Que você quer que ele seja daqui a seis meses A fase de filhote passa muito rápido Tá gente Filhote eu considero filhote Um cachorro até seis, sete meses no máximo De oito meses pra cima Você já tá falando de um cachorro adolescente E aí é quando tudo fica muito mais difícil de mudar Tá Então O não A palavra não sozinha Pra muitos cachorros não representa nada Pra sua cachorra ela pode ficar um pouco assustada Como você falou Aí ela corre pra embaixo da cama Olha o que ela faz Ela vai pra um lugar que ela acha escondido Uma toquinha Daqui a pouco ela volta e faz tudo de novo Então assim Funcionou não Não funcionou Tá Pense nisso Pra todo mundo que não quer usar a caixa de transporte Pra as pessoas que não gostam dessa ideia Ah não quero restringir meu cachorro Quero criar meu cachorro livre A única coisa que eu tenho pra dizer pra vocês é Aceite Seu cachorro vai errar E vai errar muito E vai criar múltiplos hábitos que você não quer E você não pode reclamar Porque essa foi uma escolha sua Não basta só o cachorro dormir a noite sem te dar trabalho A noite é só uma parte do dia Você vai ter que sair Você vai ter que trabalhar Você vai ter que fazer coisas em lugares diferentes Se o seu cachorro estiver solto Se o seu cachorro estiver solto ele tem mil oportunidades E tudo que ele fizer Quando ele estiver solto Na sua ausência Ou sem sua supervisão Ou sem sua total atenção Sempre vai ser responsabilidade sua Lembrem disso Tá gente Então é isso A restrição é importante Treinar o cachorro é importante O que eu mais compartilho com vocês aqui Principalmente nos vídeos do treino intensivo São sessões de treinos com os cachorros É engraçado como eu acho que as pessoas Não se beneficiam disso como deveriam As pessoas talvez não tirem desses vídeos A motivação que elas deveriam tirar Para terem os cachorros que elas querem Mas eu faço a minha parte Eu tenho um artigo bem legal no meu site EducaçãoCanina.org Sobre treinamento de filhote Com múltiplos vídeos legais Falando sobre isso Não falta informação Mas o que vocês não podem continuar acreditando É que tudo que o filhote precisa É de brincadeira, carinha e brinquedo Vocês continuarem nesse caminho Vocês vão continuar errando Tá? Então essa é a minha mensagem de hoje Fiquem à vontade Deixem seus comentários como sempre E a gente se vê em breve no próximo vídeo Beijo grande